Olá, está começando o Bom Dia Assembleia desta segunda-feira, dia 1º de outubro de 2018. Vamos agora aos destaques desta edição. Revisão para a Enem Seduc reúne mais de 3 mil estudantes em Teresina. Congresso de Direito Digital promovido pela OAB Piauí debate temas como fake news e lei de proteção de dados. Caixa oferta empréstimo consignado com uso do FGTS como garantia. Segundo o Festival de Violão de Teresina Movimento Cenário Cultural da Cidade com atrações nacionais e internacionais. E você vai ver ainda nesta edição. Futebol Copa Batom. São Paulo vence Skill Edge, mas não atinge pontuação necessária para a próxima etapa da competição. A OAB Piauí realizou o primeiro congresso piauiense de direito digital, que promoveu a discussão sobre a sociedade da informação e as repercussões jurídicas do uso da tecnologia. O evento, que reuniu estudantes e profissionais do direito, contou com a participação de diversos especialistas na área. As novas tecnologias da comunicação e da informação vieram para facilitar a vida de todos. Porém, essas mesmas tecnologias que conectam em uma aldeia global, se usadas de maneira inadequada, podem trazer transtornos. Fake news, lei de proteção de dados, perícia digital. Foram alguns dos temas debatidos durante o Congresso de Direito Digital no auditório do Tribunal de Justiça do Piauí. Demonstrar para a sociedade a importância desse ramo do direito, que é o direito digital. Então, ele serve para justamente cada vez mais que o público, em caso especificamente, tanto a sociedade quanto os advogados, eles possam ver com melhores olhos a importância do direito digital na vida do cidadão. O simpósio Crimes Virtuais e Violência de Gênero teve como palestrantes a delegada de Polícia Civil, Ana Melca Cadena, o advogado John Lisbino e a jornalista e presidente da organização não governamental Marias da Internet, Rose Leonel. O crime contra a mulher nas redes sociais é muito comum e o mais comum é a pornografia de vingança, que nós gostaríamos de incentivar a ressignificação desse termo, que seria a divulgação de imagem íntima não autorizada. Esse tipo de crime é muito comum e acontece no Brasil de forma exponencial. Nós trabalhamos na ONG para conter esse tipo de crime e também para dar um suporte e acolhimento para essas vítimas. Durante o evento, o perito digital Raimundo Neto fez um lançamento de um livro que destaca a importância da perícia técnica para a elucidação de crimes digitais e proferiu uma palestra sobre o tema. Nesse novo meio onde as aplicações começam a surgir, vários serviços tecnológicos começam a surgir, a internet se popularizou de uma forma, mas as pessoas confundiram a liberdade com a libertinagem. Então, muitos crimes começaram a acontecer dentro desse meio digital por conta, principalmente, de... Hoje a gente usa, para onde a gente vai, o celular se tornou uma forma de trabalho, uma ferramenta de trabalho. E nessa ferramenta de trabalho, as pessoas começaram a misturar as coisas e aí fazem ameaças, conseguir fazer coisas irregulares, ilegais. Então, o que a gente tentou trazer foi para dentro do âmbito jurídico que existe leis e que existe forma de desidentificação e que os crimes, todos os crimes podem ser cometidos via investigação pericial e podem ser identificados. Então, nessa identificação, a gente começa a trazer os cuidados jurídicos que nós precisamos ter. Quanto à questão do livro, a gente traz um livro, foi construído por todos, com a participação de peritos da PECOF, a PECOF que é a Associação de Peritos em Computação Forense. Então, a gente traz texto direito digital, a perícia digital, onde a gente aborda vários temas. Então, teve um conjunto, onde a gente tem peritos de Belém, São Paulo, Fortaleza e Piauí. E no próximo bloco, você vai ver, de olho no ensino superior, revisão para a Enem Seduc reúne mais de 3 mil estudantes em Teresina. Transcrição e Legendas Pedro Negri Faltando pouco mais de um mês para o Enem e o Exame Nacional do Ensino Médio, mais de 3 mil estudantes acordaram cedo, no domingo, para participar de mais uma revisão. Acompanhe. Matemática, química, redação, linguagens e artes ganharam destaque em mais uma revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio. Tudo em uma manhã de domingo e que lotou esse auditório com mais de 3 mil alunos. Gente como Dona Osmarina, um verdadeiro exemplo de empenho e que, aos 79 anos, foca no sonho de ingressar no ensino superior e cursar geografia. Sempre eu me preparo bem, porque eu gosto de estudar e acompanho o cursinho. Eu estudo o cursinho de semana, de segunda a sexta, tá? Todo dia, todo santo dia. E quando eu chego em casa, vou passar a limpa, e continuo procurando nos livros, aquilo confirmando ou aprendendo mais alguma coisa que não passou por lá. E para estar em dia com o conteúdo antes do Enem, que nesta edição ocorre em novembro, olhares atentos e foco total nas aulas. Tudo para não perder nenhum detalhe ou comentário da equipe de professores. Nossa penúltima revisão, a expectativa é grande. Quanto mais se aproxima o Enem, mais eles ficam ansiosos, né? Mas isso é natural, não é? O importante é tranquilizá-los, que vai dar tudo certo, que eles vão conseguir a tão almejada aprovação. Para isso, nós trouxemos uma excelente equipe de professores, não é? Temos também o material selecionado por esses professores, em cima de conteúdos e também de resolução de questões. E vamos trabalhar principalmente o emocional deles. Eu acho que é o momento de passar tranquilidade para eles, porque, de certo modo, todos os conteúdos já foram vistos por eles. O que é que nós estamos fazendo? Não só nas escolas, como também nas nossas revisões, não é? O que é que nós vamos passar aqui para eles? São as dicas finais. O Enem está realmente muito próximo. Então, assim, o maior problema, de fato, hoje, é organizar o emocional. Não adianta ficar desesperado. Tem que ter muito cuidado em responder à prova. Então, leia a prova com calma. E as questões de arte, procurar sempre fazer o diferencial, porque elas vão te ajudar a melhorar a nota de linguagem. Então, cuidado, porque às vezes os alunos tiram muitos pontos na área de linguagem e acham que, como está no modelo TRI, acham que a nota fica baixa. Mas é porque exatamente muitas pessoas acertam. Então, você tem que ter cuidado em não errar as questões mais fáceis. E o diferencial vai ser arte. Então, foca em vanguardas europeias, estuda esse conteúdo, porque é um conteúdo que sempre está na prova. E nessa reta final, antes da maratona de provas, os alunos aproveitam a oportunidade para sanar as dúvidas. É um momento específico para tirar dúvidas, aquelas dúvidas que a pessoa precisa tirar, que não tem como tirar na sala de aula, por questões de tempo. E também é bom para a pessoa ter um aprendizado melhor. Dá uma ansiedade a mais quando chega próximo às provas? Dá sim. Nervosismo, porque você não sabe como é que vai ser. E aí você fica lá. Meu Deus, será que eu vou sair bem? Será que eu vou sair ruim? É mais para tirar dúvidas mesmo. A ansiedade é grande, sim. Mas é estar confiante na hora lá. Olha, tenha fé que vai dar certo. Boa sorte aí para o pessoal, principalmente aqueles que acordaram no amanhã de domingo cedinho. É um esforço que vale a pena. Olha, hoje, 1º de outubro, é comemorado o Dia do Idoso. É preciso saber envelhecer, buscar alegria no convívio com familiares e amigos, estar conectado ao mundo, escutar bem o som das conversas e das músicas. Entre todas as dificuldades que afetam a vida do idoso, a surdez é uma das mais cruéis, porque pode isolar o indivíduo da vida em sociedade. Em Teresina, o SEIR desenvolve um trabalho que está ajudando a mudar esta realidade. Aos 77 anos de idade, a agricultora aposentada Juliana da Conceição Lima de Azevedo apresenta dificuldades para ouvir. Com o aparelho melhora muito? Melhora. A senhora estava com dificuldade para ouvir, né? Claro. A senhora gosta de ouvir música, novela? Gostava da novela, agora faz tempo que eu não assisto nada. E música, a senhora gosta de ouvir uma música? Gosto. Agora com o aparelho vai ficar bem melhor, né? É. A filha dela veio da cidade de Castelo do Piauí acompanhar o tratamento da mãe no SEIR. Ela não ouvia, ela não enxergava. Recebemos o aparelho hoje, compreendeu, vai dar tudo certo. A perda de audição é um dos problemas de saúde que, em regra, chegam com o avançar da idade. Testes são realizados para oferir como está a capacidade de audição. Esse exame, ele tem a finalidade de estar avaliando a capacidade auditiva de cada um, né? Cada um vai responder de uma forma diferente, né? Avalia o mínimo que essa pessoa está ouvindo. Onde essa audiometria, ela vai estar nos dizendo o tipo e grau da perda e como essa pessoa está interpretando os sons. Depois de diagnosticada a perda auditiva e comprovada a necessidade do uso de aparelho de audição, o momento é de adequar o aparelho a cada nível de perda de audição. Selecionamos o aparelho de acordo com a audiometria que apresenta, né? Então, ele vai aguardar um período para que ele possa retornar e receber o aparelho. Então, quando ele recebe o aparelho, nós realizamos a adaptação do aparelho, né? E, de acordo com as queixas que ele vai apresentando no momento da adaptação, nós vamos fazendo os ajustes no software. E são vários os atendimentos e aparelhos disponibilizados. Aqui a gente realiza do diagnóstico a reabilitação auditiva. O paciente, ele entra pelo centro através de uma triagem ou através da PAC. Com a realizada uma consulta otoronaringológica, exames audiológicos, né? De diagnóstico, depois ele passa novamente por fonoaudióloga para a realização de pré-moldagem e seleção de aparelho. E, posteriormente, ele recebe o aparelho auditivo. E, obviamente, depois ele tem esse processo de adaptação, o qual é realizado com a fonoaudióloga. O médico otorrinolaringologista Tiago Luiz Araújo correlaciona a perda de audição com a idade e as precauções que todos devemos tomar. Com o decorrer da idade, né? Vai havendo uma degeneração natural das células do ouvido e algumas dessas células podem morrer. O ideal é a gente estar sempre frequentando médicos regularmente, manter a hipertensão arterial controlada, né? O diabetes bem controlado, os cuidados alimentares, a realização de atividades físicas, né? Dados da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia mostram que, geralmente, quando o paciente começa a notar algum tipo de dificuldade de audição, ele chega a demorar até sete anos para fazer a primeira consulta. E, uma vez que faz a primeira consulta, demora até dois anos para escolher o tipo de tratamento que ele deseja. Então, é muito tempo, né? E a gente sabe que isso vai só se agravando mais e vai levando o idoso cada vez mais a se isolar do convívio da família por conta da dificuldade de audição que, muitas vezes, ele não fala ou ninguém consegue identificar e não leva no médico para poder identificar isso daí. Olha, nós vamos continuar falando sobre o idoso, né? A data, como o telespectador já acompanhou hoje, 1º de outubro, é o Dia Internacional da Terceira Idade. A data foi criada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, a fim de qualificar a vida dos mais velhos através da saúde, conscientização e da integração social. Este dia tem como objetivo chamar a atenção para a situação econômica e social da população idosa. A presidente da Comissão dos Direitos do Idoso da UAB, Piauí, Jória Batista, está conosco e vai falar sobre as ações voltadas para este importante segmento da população. Bom dia, Jória. Bom dia. Hoje também 15 anos do Estatuto do Idoso, você como presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, como é que você avalia, então, essa conquista? Na verdade, Bartolomeu, não precisaria ter uma lei específica, eu acho que esses direitos da pessoa idosa deveriam ser vistoriados e efetivados sem que fosse necessária essa lei. Mas existe a lei, e hoje faz 15 anos do Estatuto, que elenca muito os direitos da pessoa idosa. Prioridade de tramitação processual, que inclusive nós da Comissão, a UAB, através da Comissão do Idoso, fez uma parceria com o TJ Piauí, e hoje, primeiro, até sexta, dia 5, tem prioridade processos, no estado do Piauí, por inteiro, prioridade de processos envolvendo a pessoa idosa, para que sejam julgados ou vistos com mais celeridade. Com mais celeridade, então. Então, é importante a parceria, então, da UAB com o TJ. Embora já seja prioridade prevista em lei, né? Mas como a nossa justiça, de modo geral, tem muitas demandas, então, a gente viu por bem, propôs essa parceria com o TJ, que foi muito positiva e aceita de imediato pelo desembargador-corregedor, doutor Ricardo Gentil. Certo. Ô, Jora, quais são os principais desafios hoje da pessoa idosa? Quais são os principais obstáculos? O Brasil, que é um país que está se envelhecendo, né? E, de certa forma, é um ato positivo, né? Porque o país está se envelhecendo, está se amadurecendo, então. Mas essas pessoas estão se envelhecendo com qualidade? Como é que você avalia, então, hoje, a população da terceira idade no nosso país? Bartolomeu, essa questão do envelhecimento, inclusive, em 2042, nós seremos mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes no Brasil, de certa forma, aumentou devido a uma melhor qualidade de vida, né? Então, os idosos, eles estão se cuidando mais. Hoje, tem pessoa idosa com 80 anos, com 70 anos, que pratica, vai para a academia, pratica muitas atividades físicas e estão ainda trabalhando com muito vigor, de certa maneira. Então, assim, a tendência, a partir de agora, é que realmente a qualidade de vida da pessoa, como um todo, melhore e aí a gente viva mais. Como, de fato, vai se concretizar nesse ano, onde seremos mais pessoas idosas do que crianças e adolescentes. Verdade. E em relação à comissão, o que é que ela pode ajudar, então, a pessoa idosa que sofre, por exemplo, maus-tratos? Nós temos acompanhado inúmeros casos, inclusive dentro do próprio seio familiar. Sim. Como é que você vê tudo isso? A comissão, há três anos, nós estamos à frente da comissão da pessoa idosa da UAB Piauí e junho, que é o dia que se comemora, entre aspas, o dia de luta contra a violência à pessoa idosa, a gente sempre faz ações de esclarecimento, prestando informações às pessoas idosas nos bairros ou em ações mesmo na própria UAB. E a gente sempre orienta. O que a gente pode fazer é orientar, explicar o que a pessoa idosa pode fazer, aonde ela deve ir, o que ela deve procurar. Tem algum número que a pessoa pode entrar em contato? Nós temos, em nível nacional, o DISC-100, que é importante, temos já delegacias especializadas. Em Teresina, nós temos a delegacia especializada da pessoa idosa, que é a doutora Daniela Barros, a delegada. Nós temos o DISC-100, que é um número nacional e que vai direto para o Ministério dos Direitos Humanos e essas ligações, elas são encaminhadas, né, para cada estado. É um número geral, todo mundo liga e a partir daí eles fazem um direcionamento, se for Piauí, PSA, e aí vai para a delegacia, vai para os conselhos, para que se tomem as providências. A sua avaliação, por que esse segmento ainda sofre algum tipo de segregação, de preconceito? Porque a tendência natural é de todos nós chegarmos lá, né? Isso se tivermos a sorte, né? De chegarmos lá. E às vezes, infelizmente, a gente não consegue. Mas, infelizmente, há um desrespeito muito grande para com a pessoa idosa. Bartolomeu, essa é uma pergunta que ainda não tem uma resposta, porque, como você acabou de dizer, um dia seremos nós. Então, por que não cuidar hoje dos idosos para que, na nossa época, os nossos direitos sejam efetivos realmente? Então, é uma pergunta que eu ainda não consegui essa resposta, não. Nós temos dificuldade de lidar com as pessoas idosas? Inclusive, eu observo que as pessoas evitam até se utilizar da palavra velho, né? Se utilizar o termo agora da terceira idade, a melhor idade. Quer dizer, as pessoas procuram algumas formas de... Não sei se seria de mascarar uma situação tão real e uma fase tão bonita, né? Nós temos vários termos, né? Terceira idade, pessoa idosa, melhor idade. Eu acho que as pessoas idosas, elas próprias se discriminam. Então... Eu acho que a gente tem que ver nesse núcleo aí, nesse grupo, o porquê. Eu acho que as pessoas mais jovens não veem a pessoa idosa como uma pessoa de experiência, que possa estar passando informações, ou o que viveu. Vem mais como uma pessoa que tem que ficar num canto afastada e quieta. Certo. Então, hoje, dia 1º de outubro, faz 15 anos da criação do estatuto, né? Da pessoa idosa. Não dá mais para se imaginar, então, sem um estatuto, né? Não, o estatuto foi um marco, né? Não dá mais. Para essa categoria de pessoas. Você acha que ele vem sendo cumprido como... cumprido a missão que... Como deveria ser, não. Mas cada um fazendo a sua parte, a gente vai chegar lá. Então, o ideal é que cada um veja que não é, como nós temos uma campanha que está iniciando hoje na comissão, que não é privilégio, é direito. Então, assim, nós todos, cada um, sociedade, Estado, pessoa, pessoa, indivíduo, temos que fazer a nossa parte lutando para que esses direitos sejam efetivados e sejam eficazes. Tem até o... tem muitos casos envolvendo, por exemplo, a, digamos assim, a tomada mesmo, a retirada do direito do idoso ter o seu aposento, né? Pronto. Às vezes, membro da própria família, né? Se utiliza, então... Que é um tipo de violência, que a gente trabalhou bastante em junho, que muitas vezes, essa questão do cartão da aposentadoria, por exemplo, é retido, é tomado da pessoa idosa pelo próprio familiar. E a gente tem sempre explicado para a pessoa idosa o que deve ser feito, quais os cuidados que tem que ter e caso isso ocorra, é que eles façam denúncias. Agora, o que ocorre, Bartolomeu, é que como geralmente alguém da família, a pessoa idosa, ela tem receio, porque esse próprio familiar que pega isso, às vezes, é violento. E além da violência financeira, que é a retirada do cartão, pratica a violência física ou então a violência psicológica com a própria pessoa idosa. Então, essa questão da denúncia tem essa dificuldade, inclusive por isso, pelo receio da própria pessoa idosa de sofrer retriminação ou retaliação por parte de uma denúncia que ela possa vir a fazer. O que é que você espera, então, para o próximo ano? Nós estamos aí no momento, nós estamos na iminência de um processo eleitoral. Se você pudesse deixar um recado aqui agora. Aliás, você pode fazer isso, então, para os nossos futuros governantes. Nós temos aí as eleições em nível de Estado, em nível nacional também. Nós tivemos, inclusive, na UAB, os debates com senadores e governadores e teve vários questionamentos sobre isso. O que eu quero, que eu peço nesse momento, é que os futuros governantes, eles tenham uma preocupação genuína com a pessoa idosa. Não só para pegar o voto da pessoa idosa, que, inclusive, as pessoas idosas hoje, pela questão de ser facultativo o voto, eles não votam. E que a gente pudesse ir atrás dessas pessoas porque elas também têm voz e têm vez. Então, o meu pedido é que se tenha um olhar realmente para esse grupo da sociedade. Ok, então, agradecendo aqui a advogada Jória Batista, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. Jória, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia Assembleia nesta segunda-feira, primeiro de outubro. Eu é que agradeço. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia. E no próximo bloco você vai ver a oferta empréstimo consignado com o uso do FGTS como garantia. É depois do intervalo. E no próximo bloco você vai ver. O alto preço do combustível tem feito o consumidor desembolsar um pouco mais, comprometendo assim o orçamento mensal. Em Teresina, a população reclama dos valores cobrados nos postos, principalmente taxistas e mototaxistas que precisam do combustível diariamente para trabalhar. O brasileiro nunca viu combustível tão caro. Gasolina, álcool e diesel chegaram aos seus maiores valores em 10 anos, com o preço da gasolina aqui na capital piauiense já chegando perto dos R$ 5. E se um motorista que precisa ir e vir da sua rotina do dia a dia está sentindo no bolso, imagina quem trabalha e ganha dinheiro como meio de transporte. Será que está conseguindo sobreviver a esses altos preços? Sempre prejudicou, mas agora está prejudicando muito mais. Por quê? Anterior, esse preço abusivo da gasolina, o mototaxista botava R$ 10,00, dava para rodar de 6 da manhã até 8 horas da noite esses R$ 10,00, transportando o passageiro e cobrando um preço mais barato para o nosso usuário do sistema. Hoje em dia, o mototaxista tem que botar R$ 30,00 e infelizmente tem que comprar um pouquinho mais caro do passageiro. Claro, não abusando, e sim dentro da tabela estabelecida pela Sistran. Então, se continuar assim, muito mototaxista vai parar suas atividades, porque não tem condição de fazer corrida com esses preços abusivos da gasolina. E a situação realmente está mais complicada para os taxistas, Já perdendo clientes para os aplicativos de transporte, o alto valor do combustível fez com que todas as soluções encontradas para atrair passageiros diminuíssem ainda mais o lucro e aumentasse a carga horária de trabalho. A gente taxista hoje está rodando 50 por 50. O que é 50%? É porque a gente roda, se a gente faz R$ 100,00, a gente já bota R$ 50,00 de combustível. Quer dizer, é um absurdo, isso nunca aconteceu nessa área do nosso trabalho. Hoje a gasolina está quase R$ 5,00, quer dizer, e às vezes o que acontece? Tem corrida de táxi que a gente vai pegar uma distância muito grande e a gente termina tomando prejuízo. Porque esse prejuízo, só o valor da gasolina ir de volta não compensa, mas a gente tem que ir para atender o cliente. Além disso, as dificuldades, as corridas desapareceram e com isso nós extinguimos a bandeira 2 em Teresina aqui. O que a gente fez na nossa associação? A gente está rodando a bandeira 1 direto e ainda dando 15% de desconto para o cliente. Isso afeta o quê? Lá o taxista, ele diminui os lucros para poder atrair o cliente, porque senão nós não temos condição de sobreviver. Enquanto a situação não melhore e o governo não dá uma solução, só resta que esses apelos sejam ouvidos. Seria muito bom se tivesse políticas públicas no nosso Brasil, pessoas que pudessem lutar pela população brasileira e baixar essa gasolina. Porque nós temos conhecimento que na Bolívia, quem compra gasolina do Brasil é muito mais barato que no Brasil. Então, estão dando o que é nosso? A preço de banana para outros países e cobrando caríssimo para nós. E o pior de tudo, nós sabemos que quando o combustível aumenta, aumenta o arroz, o feijão, a carne, enfim, aumenta tudo. Porque tudo vem transportado nos caminhões e tudo fica mais caro para nós. Então, nós precisamos de pessoas compromissadas com o povo brasileiro, o deputado federal, o estadual, o governador, enfim, todos que venham lutar pelo povo brasileiro para abaixar o preço da gasolina. Porque daqui a um dia, meu amigo, nós não vamos ter direito de comprar nenhum quilo de arroz. Concordo aí com o moto-taxista. Cinco reais, um litro de gasolina, meu Deus do céu. Olha, a partir de agora, os trabalhadores do setor privado podem contar com uma nova opção de crédito, o empréstimo consignado com o uso do FGTS como garantia. A nova linha de crédito está sendo disponibilizada pela Caixa Econômica Federal com juros reduzidos. A mais nova opção de crédito vai beneficiar os trabalhadores do setor privado com carteira assinada, o empréstimo consignado com o uso do FGTS como garantia. De acordo com o gerente regional da Caixa Econômica Federal, a nova modalidade do empréstimo trará vantagens tanto para o banco, que terá mais segurança, quanto para o trabalhador, que poderá obter taxas de juros mais atrativas. O consignado, a principal vantagem que ele vai trazer para o trabalhador é uma redução da taxa de juros para ele, porque nós já temos o consignado, só que com a taxa de juros, como o risco é maior em função da maior possibilidade de demissão desses servidores do setor privado, então essa segurança a mais vai trazer uma redução do juros e com certeza ele vai receber um valor maior pagando a minha prestação. O banco funciona, o juro é diretamente proporcional ao risco que tem, então como essa garantia, essa garantia que ele vai dar do FGTS vai possibilitar uma segurança maior para o banco, isso possibilita trabalhar com taxa de juros menor e com isso beneficia diretamente o trabalhador também. O valor do empréstimo será definido com base no saldo do Fundo de Garantia do Trabalhador. Esta quantia será retida pelo banco caso o trabalhador seja demitido sem justa causa. A estimativa da Caixa Econômica, segundo a gerência regional, é de que o empréstimo esteja disponível para cerca de 37 milhões de trabalhadores. Para ter direito ao benefício, os trabalhadores e as empresas precisam estar inclusas nas normas. A condição inicial é que a empresa tenha um convênio com a Caixa, então ele precisa ver se a empresa dele tem. Se já tiver, ele já pode procurar qualquer agência da Caixa para fazer o empréstimo. A condição básica é que ele receba o salado dele na Caixa, se ele não receber, ele tem que providenciar no dia a transferência, isso é coisa rápida também, e ter um ano na empresa. Então se ele atender a empresa, tiver o convênio, ele tiver um ano de emprego na empresa e ele tiver o salário na Caixa, ele já pode procurar a Caixa para fazer o empréstimo. Ela está liberada desde quarta-feira. Ele tem dois limitadores, ele pode oferecer uma parte do FGTS dele do saldo e pode oferecer até 100% da multa recessória dele. Então isso dá em torno de 50% a 60% do saldo que ele tem hoje, seria o limite de crédito hoje que ele pode tirar na Caixa. E no próximo bloco você vai ver Copa Batom. São Paulo vence Skill Edge, mas não atinge pontuação necessária para a próxima etapa da competição. É o nosso bloco esportivo com José Gomes. E no próximo bloco você vai ver Copa Batom. E no próximo bloco você vai ver Copa Batom. É dia da participação do nosso comentarista José Gomes do nosso bloco esportivo. Alô, bom dia. Agora as informações esportivas especialmente para você. Nós começamos destacando o futebol feminino. A equipe do São Paulo venceu Skill Edge em jogo válido pela Copa Batom de futebol feminino. Mesmo com a vitória, as meninas do São Paulo não conseguiram se classificar para a próxima etapa da competição. Vamos ver o jogo. E foi no campo do Buenos Aires que as equipes Skill Edge e São Paulo se encontraram em jogo válido pela terceira rodada da Copa Batom. Em uma partida decisiva que pode definir vaga na próxima fase do campeonato. E com bola rolando, a equipe Skill Edge embalada por duas vitórias na competição veio com o jogo mais recuado. Obrigando as meninas do São Paulo a partir para cima e pressionar. Em um acelerado ritmo de ataque e contra-ataque. Tudo para construir um bom resultado em campo. Necessário para o São Paulo que já vem de uma vitória e uma derrota. E mesmo ditando o ritmo de jogo, as meninas do São Paulo passaram boa parte do primeiro tempo rifando a bola em campo. Colecionando passes errados e com muita dificuldade nas finalizações. Fechando assim o primeiro tempo em zero para o Skill, zero para o São Paulo. E na volta do intervalo, as duas equipes retornaram com uma postura ainda mais dura em campo. O que se viu foram muitas faltas e paralisações no jogo. Com as atletas completamente caídas depois de choques em jogadas duvidosas. Tornando uma da mais dramática a partida. E até que desencantando no jogo, depois da expulsão de Nayana do Skill, Nandinha que fez a cobrança da falta. Marcando o seu na partida com uma bomba direto para o gol. Sem a menor chance de defesa para a goleira vitória. São Paulo 1, Skill 0. O Skill Red até buscou uma reação. Tentou, mas com uma tarde em nada, inspirada não marcou. Fim de jogo, São Paulo 1, Skill 0. E com a vitória, o São Paulo chega aos seis pontos. Mesma quantidade de pontuação do Skill Red. Que pelo saldo de gol, segue na disputa. Foi uma vitória difícil. A gente poderia até ter feito mais gols. Mas, consequência, o time deles jogou muito bem atrás. Parabéns para a equipe deles. Mas a nossa faltou mais empenho para fazer o gol e ganhar e conquistar a classificação. A gente pode dizer que faltou na finalização. Parece que as meninas chutavam, mas não conseguiam encontrar o alvo. Exatamente. Faltou finalização, né? Faltou, como a gente diz, a calma. A gente estava muito querendo fazer o gol logo e não conseguimos. Mas bola para frente. Trabalhar para que a gente possa ir para o Piauíense firme e forte. Tivemos alguns erros ali. Eles souberam aproveitar. Graças a Deus, a gente saiu classificado com um saldo bem positivo em primeiro lugar do grupo. Mas esses erros que a gente tivemos hoje aqui, vamos ter que trabalhar durante a semana para a gente não poder repetir eles na próxima fase. que é uma fase já praticamente de mata-mata, que são dois jogos e um jogo com uma derrota. A gente já sai perdendo na questão de classificação para a semifinal. Beleza, agora vamos mudar para o tênis de mesa. A terceira etapa do Campeonato Piauiense de Tênis de Mesa movimentou a capital no final de semana, reunindo os melhores atletas do Piauí e do Maranhão. Vamos ver um pouquinho. A terceira etapa do Campeonato Piauiense de Tênis de Mesa reúne o atletas infantis e juvenis. Disputa que movimenta o cenário nacional da modalidade e destaca o nível técnico dos competidores. A terceira etapa do Campeonato Piauiense reúne os melhores atletas do Piauí, os melhores atletas também de Maranhão. E a gente se encontra aqui para fazer essa disputa, para engrandecer o número do tênis de mesa, tanto no Maranhão quanto no Piauí. É um estímulo também para competições maiores. Isso, competições maiores. A gente passa o ano treinando para jogar o Campeonato Piauiense e para também participar do brasileiro, que geralmente é em Fortaleza ou em São Paulo, esses locais. Então a gente treina muito. O Campeonato Piauiense também serve como um treino para a gente ter uma base da competição a nível brasileiro. As famílias marcaram presença no evento esportivo. Com 13 anos de idade, Davi se dedica ao tênis há 4 anos. O estímulo veio de casa. O tênis de mesa é uma modalidade muito interessante. Desenvolve muito a mente, desenvolve o corpo. É um esporte muito saudável e é um esporte muito dinâmico que nos permitiu construir a nossa família. Eu conheci minha esposa através do tênis de mesa. Então nós somos praticantes até hoje e nós estamos incentivando o esporte que vem de família. O tênis mesmo me ajudou a criar novas amizades, criar novos íngulos. E ajudou tanto na correção motora, concentração, foco. Isso vem melhorando gradativamente. O trabalho desenvolvido no Piauí é referência para todo o Brasil, em termos de incentivo à prática e estrutura oferecida aos mesatenistas, como reconhece a Federação Maranhense de Tênis de Mesa. Muito importante por conta da divulgação da modalidade do Nordeste. Inclusive a gente está muito feliz com o trabalho que foi feito pelo presidente Jadelson. E a gente tem trabalhado também para conseguir os mesmos benefícios que ele conseguiu para cá. E ele hoje está sendo responsável pelo Nordeste inteiro. E a gente está acabando tendo um benefício também por tabela, digamos assim. E a gente está começando também, começamos a nossa gestão ano passado. E é importante também a gente estar prestigiando o nosso estado vizinho aqui, o Piauí, que já está com um trabalho muito bem desenvolvido. E nossa intenção é poder chegar no mesmo nível que o Piauí está hoje e conseguir os mesmos resultados que o Piauí está conseguindo nacionalmente. Olha, impressionante como cresceu a prática do Tênis de Mesa em todo o estado do Piauí, principalmente aqui em Teresina. Uma belíssima estrutura para o desenvolvimento da modalidade e a participação em massa das pessoas em todas as faixas. Em todas as faixas de idade para praticar o Tênis de Mesa. É aquele esporte que antigamente a turma chamava de ping-pong. Agora estamos aí com essa evolução toda, principalmente aqui no estado do Piauí. Nós vamos sair do Tênis de Mesa, vamos agora ao Tênis de Campo. No final de semana foi realizado o Circuito Piauiense de Tênis Infantil, promovido pela Federação Piauiense de Tênis. Vamos ver. Assim foi o Circuito Piauiense de Tênis Infantil, promovido pela Federação de Tênis do Piauí. O evento reuniu cerca de 60 crianças entre 8 e 12 anos, com o objetivo de proporcionar a elas um pouco da experiência da competição. É muito importante as crianças terem contato com o esporte. Uma boa parte das crianças já treinam, outros não estão conhecendo o esporte nesse tipo de evento que a gente faz, que é um evento feito em um dia só. As crianças de 10 a 12 anos já competem, já entram em quadra para disputar pontos. A turminha menor entra mais para ter um contato com o esporte, para conhecer, para ver se gosta e vem para as quadras para treinar. Entre a meninada, a alegria e a empolgação com o torneio foi visível. A maioria participou pela primeira vez. Muitos com tão pouca idade já sonham em seguir os passos de grandes atletas do tênis. É bem divertido porque a gente compete e o importante é participar. Eu gosto porque eu faço novos amigos. Eu estou gostando muito, eu já ganhei dois jogos, estou classificada e eu quero ganhar o torneio. Eu acho que é muito divertido, você faz novos amigos, você faz a física e você se diverte com o tênis. Eu acho muito bom, eu gosto muito de praticar esse esporte. É muito divertido, eu gosto muito de esporte. Eu não sei, eu me sinto bem jogando, eu gosto muito de jogar. Entre esses pequenos atletas, quem sabe não haja grandes talentos e futuros nomes do tênis no Brasil. Segundo o presidente da federação, muitas crianças já desenvolveram um grande potencial e prometem. Criança tem um potencial gigante, qualquer criança tem um potencial muito grande. E a intenção é tirar dessas crianças alguns que jogam competitivamente. E em Teresina, com esse tipo de trabalho que a gente está fazendo, a gente já conseguiu êxito. Essa semana nós tivemos o Bruno Ibiapina, que foi campeão brasileiro no Pará. Campeão do torneio Açaí Ball, nível G2, nível nacional. Então, é sinal que o trabalho está funcionando, está dando resultado. Beleza, amigos? Então, é isso aí, é outra modalidade que tem também evoluído muito no estado do Piauí. Vamos mudar agora para o futebol profissional? É a eleição da federação, prevista, ou prevista não, marcada para o próximo dia 5 de outubro. Então, no próximo final de semana, agora, já teremos a eleição. O prazo para as inscrições, registro de chapas, já foi encerrado. E hoje nós temos três chapas concorrentes. No caso, a do Cesarino, que é o atual presidente, de um advogado que é do River, que atuou no River, no futebol do Piauí, Augusto Cesar. E a chapa do Zé Filho, lá de Floriano, dono do... Dono não, presidente do... É dono mesmo, pode dizer. Do Princesa do Sul. Então, tem essas três chapas. Duas devem ser impugnadas hoje. Fica, então, somente o presidente Cesarino disputando aí. Aliás, vai ser só referendada a vitória dele com direito a mais uma recondução do comando do futebol profissional do estado do Piauí. Gente, é isso aí. A sua TV Assembleia incentivando todas as modalidades esportivas. Valeu! E no próximo bloco, segundo o Festival de Violão de Teresina, movimenta o cenário cultural da cidade com atrações nacionais e internacionais. E no próximo bloco, segundo o Festival de Violão de Teresina, movimenta o cenário cultural da cidade com atrações nacionais e internacionais. A Galeria de Artes do Mercado Velho, no centro de Teresina, foi o local escolhido para receber a exposição Pigóita, da artista plástica Fátima Campos. As pinturas e esculturas retratam a história pessoal e profissional da artista. Uma verdadeira passagem pelo tempo e pela história. É assim que retrata a exposição Pigóita, da artista piauiense Fátima Campos, que conta com mais de 60 peças entre pinturas e esculturas e traz ao público sua história pessoal e profissional. A Pigóita é um pouco da história do princípio da minha ligação com a terra, com o barro. Agora eu estou mudando meu ateliê para o interior, para a União, que era onde eu vivia quando eu era criança. Então eu lembro que lá a gente tomava muito banho de Pigóita, que é basicamente uma água que é uma lama, que é quando chove, que enche os pequenos barreiros. E a partir daí eu comecei a mexer com a argila, então é uma coisa muito de princípio mesmo, sabe? Que vem permeando por toda a minha trajetória com a cerâmica. É o que vai resgatando toda a minha vivência com o espaço, com a paisagem, que tem tudo a ver com o meu trabalho, sabe? Que é a chave, assim, do que me inspira. De um lado a outro, da Galeria do Mercado Velho, os visitantes podem conferir uma linha do tempo de obras que deram início a essa carreira e produções bem mais recentes, como essa da do Carmos, onde a lembrança da própria avó serviu de inspiração. Essa exposição faz parte do projeto Plataforma Fátima Campos, que é onde a gente tenta resgatar toda a história do trabalho que tem durante uns 40 anos. Tem a peça da década, a partir da década de 80, algumas peças foi quando eu comecei a trabalhar com a cerâmica mesmo. Essa parede é como se fosse, assim, um grande mosaico, contendo o elemento de todos os tempos, né? E a parte das do Carmos, que é o que tem de mais recente. Que é onde também, através da história da minha avó, eu volto um pouco a buscar essa vivência. É uma escultura onde não foi, não tanto atrás das feições físicas, mas como uma expressividade de força, né? A mulher nordestina, forte, provedora, a mulher que tinha, que fazia arte e não sabia, né? Que vivia fazendo arte e não sabia. E é bem no coração do centro da cidade que o terezinense vai poder dar uma pausa na correria e apreciar um porco de arte genuinamente piauiense. A intenção de fazer essa exposição nesse espaço, que é um espaço lindíssimo, né? Que foi inaugurado agora, recentemente, na galeria aqui do Mercado Velho. É justamente trazer tudo isso para um espaço mais democrático, principalmente visando a visitação de escolas. Nós vamos ter aqui, durante esse período todo, quatro mediadores que vão falar, prestar esclarecimento sobre todo o trabalho. E aí, trazer isso para o centro da cidade é uma coisa muito boa, assim, sabe? Porque permite que uma parte da população que não tenha acesso a galerias de arte e tudo. Então, essa foi a intenção de fazer também, trazer também essa exposição aqui para o centro. Olha, a Fátima Campos é um grande nome da arte plástica do estado do Piauí, sempre se reinventando. E a exposição Pigoita permanece na Galeria de Artes do Mercado Velho até o dia 20 de outubro. Portanto, você, telespectador, tem uma grande oportunidade para fazer essa viagem. Você que chegou a tomar banho de Pigoita, aí, de repente, pode relembrar grandes momentos do passado. No fim de semana, foi realizado o segundo Festival de Violão de Teresina. Sucesso em 2017, o evento retornou ao cenário cultural da cidade e trouxe novidades este ano, como a participação de convidados de diferentes regiões brasileiras, além da Bolívia e do Uruguai. Violonistas de diferentes regiões do país em um festival que traz as melodias dedilhadas e que transforma a Teresina no palco oficial da música instrumental. Assim, é o Festival de Violões, que trouxe mais de dez atrações em três dias de apresentações. A Orquestra de Violões de Teresina foi a primeira a subir o palco. E os integrantes falam dessa emoção em participar do evento. A sensação é da melhor, ainda mais abrir para o Yamandu Costa, que, além de um excelente violonista, é uma excelente pessoa, o contato com ele é bem próximo, é um músico muito intuitivo também, que tem muito a ensinar você só observando. E a nossa responsabilidade se torna maior por estar abrindo o festival, mas, ao mesmo tempo, a gente se sente capacitado para isso, até porque o festival está sendo coordenado por nós, professores do projeto Violão nas escolas. Eu, atualmente, estou na coordenação, mas é um grupo maior de dez professores que fazem também o projeto acontecer. É muito gratificante, né, para a Teresina receber um festival desse de grande nível, de nível nacional e internacional. E para a gente é sempre uma honra, né, abrir o show de Yamandu Costa. Eu acho que ele é uma referência para a gente e é gratificante. E no palco, verdadeiros gigantes do segmento, artistas de projeção nacional como Yamandu Costa e Rogério Caetano, que retornam à capital trazendo um repertório todo especial. Muito feliz, muito feliz de fazer parte, de ver que está continuando a tradição dos festivais de violão aqui no Piauí, em Teresina. A gente sabe que é um polo muito importante, né, eu acho que nessa região toda aqui é a cidade que mais cultiva o violão. E nós tendo uma tradição tão bonita, tão profunda como nós temos no Brasil, né, dentro desse instrumento, é maravilhoso poder estar continuando um pouco essa história toda. Para mim é uma alegria muito grande participar de um festival como esse. e, como o Yamandu falou, é um festival importantíssimo, não só para a cultura, né, da cidade de Teresina, como para o estado do Piauí e para o Brasil inteiro, né. Tomara que esse festival siga em frente e que ele sirva de exemplo para outras capitais, né. Ontem eu estive na Casa da Cultura e pude ver esse projeto, né, o violão nas escolas, que é um exemplo para outras capitais, né, e para outros estados. Tomara que isso seja implantado em outras regiões, né, para ter essa efervescência violonística que tem aqui em Teresina. Muita gente que ama o instrumento e muita gente tocando bem. E com concertos que trazem do erudito ao popular, mostrando a versatilidade de um dos instrumentos mais queridos do país, o festival chega à segunda edição como o mais importante espaço de talentos da capital. É importante porque retoma uma história de disseminação da arte do violão pelo Piauí afora. O nível do festival, principalmente essa segunda edição, não fica a dever em qualquer festival, digamos, do mundo, né. O festival que traz para o mesmo evento, Yamandu Costa, Rogério Caetano, o Dulce Queira Lima, Ulisses Rocha, né, o Fabrício Galegos, que é boliviano, e outros tantos, né, o Donato Luiz de Fortaleza, e da vez a Orquestra de Violão de Teresina, e músicos talentosos de Teresina também. Olha, grandes nomes do violão, né, já a segunda edição do festival de violão. Parabéns aos organizadores que venha a terceira edição. Realmente um grande evento para a capital do Piauí. Olha, os desembargadores que acompanham a corte do Tribunal de Justiça vão eleger, na manhã desta segunda-feira, dia 1º, o novo presidente, que ficará à frente do órgão no próximo bienio. Com a chapa única, o desembargador Sebastião Martins iniciará o mandato de presidente no dia 7 de janeiro, quando começa o ano judiciário. A chapa é composta ainda pelos desembargadores Haroldo Reim, que assumirá o cargo de vice-presidente, Ilo Almeida como corregedor, e o desembargador Alton Mário, que ficará à frente da vice-corregidoria. Sem disputa pelos cargos, a nova administração do TJ deve ser anunciada durante a sessão de amanhã, marcada para as 10 horas. O desembargador Sebastião Martins está atualmente na presidência do Tribunal Regional Eleitoral. Ele é vice-presidente da corte eleitoral e assumiu, era vice-presidente, e assumiu a presidência no final de agosto, após o afastamento do desembargador Paes Landim, que deve se estender até a diplomação dos eleitos. O então presidente foi substituído depois de uma decisão do TSE, uma vez que é irmão do candidato a deputado federal Paes Landim, do PTB. O mandato de Erivan Lopes terminou em junho deste ano, mas uma determinação do Supremo Tribunal Federal garantiu a posse do desembargador para um mandato tampão de sete meses e fica à frente do TJ Piauí até o dia 6 de janeiro. Boa sorte, portanto, para a nova direção que será eleita hoje do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, a mais importante corte do Judiciário do Estado. E por aqui nós estamos finalizando a edição desta segunda-feira, dia 1º de outubro de 2018. Desejando a todos um feliz mês de outubro. O Bom Dia Assembleia volta amanhã, às 7 horas. Contamos com a sua audiência e até lá. O Bom Dia Assembleia